Como você pega tanto kit pra ficar no gás e não fica sem os outros recursos? Galera, o grupo de personagens que eu uso hoje é um grupo de personagens que é especificamente pra me juntar muito kit e não ficar pegando muita munição, não ficar pegando muita coisa. É só pra me usar kit e o único patch, o meu patch que eu uso, por exemplo, assim, eu gosto porque eu tô tentando mesclar as habilidades, as estratégias, igual eu falei pra vocês, eu uso o Dom Pisante. Mas se eu só quisesse pegar kit, eu trocaria o meu patch pela Pantera pra conseguir pegar mais dois kits, entendeu? Então, o que eu vou falar aqui pra vocês, como que eu consigo pegar muito kit e não ficar sem recurso? Galera, isso aqui é uma dor no coração, mas, por exemplo, assim, se eu tenho muita munição e eu tô vendo que tem kit e eu tô sem mochila, eu solto a munição e eu pego a mochila, entendeu? Até porque eu sei que como eu vou ficar muito tempo dentro da safe, eu posso depois passar ele de novo e pegar as munições depois que eu, tipo assim, por exemplo, já tiver usado aqueles kits ali, entendeu? Então, ou também você tem a inteligência de escolher armas que vão te ajudar a você usar pouca munição, por exemplo, você pegar uma M14, que ela dá as balas mais, tipo assim, uma por vez, entendeu? Ela não é rajada, entendeu? Você pegar a SKS, você pegar a SVD, você pegar a Rambam, que ela já vem com 60 balas, entendeu? Então, você começar sempre a pensar em armas que vem com muita bala ou que tem uma menor velocidade de frequência dos tiros, entendeu? Em relação a uma SKR, uma M14, por exemplo, ela atira mais devagar, entendeu? Apesar que ela atira mais dano, ela atira mais devagar do que uma SKR ou do que uma M4, por exemplo, entendeu? Então, você tem sempre essas sacadas, assim, de estratégias pra você conseguir pegar bastante kit e também não ficar sem recurso. Ou você também, por exemplo, tentar aprender a jogar com a arma de plasma, que também seria muito bom que você economizar na questão da munição, né? Então, você tem que avaliar ali e ir vendo isso. É dessa forma que eu faço pra mim pegar bastante kit e não ficar zerado exatamente de recurso, beleza?